Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Minhas roseiras de espinho começaram a florir e as mudas que eu fiz de estaca. Eu aproveitei e vou ensinar vocês como é que eu faço as mudas delas e vou mostrar também aqui como é que eu enraízo as estacas de rosa do deserto. Vou logo mostrar as estacas de rosa do deserto. Está aqui as estacas de rosa do deserto. Algumas já estão enraizadas. A gente, assim, eu e meu esposo a gente trabalha muito com a areia grossa, a areia de construção e eu aprendi como ele já está enraizando as estacas, porque ele é quem mexe com as rosas do deserto e aí eu mexo com as outras plantas, só que acaba tendo muita estaca e pouco tempo para estar fazendo isso. Aí eu estou ajudando ele. Aí o que aconteceu? Coloquei elas, tem menos de 15 dias que elas já estão aqui e uma boa parte já está enraizada. Retirei uma já está enraizada. O método usado foi muito fácil. Foi colocado aquela cola instantânea na parte do fundo para vedar a entrada de fungos e bactérias. E aqui pela lateral eu cortei, aqui nessa parte aqui, eu cortei as quininhas, né? Para dar a entrada de hidratar ela e sair as raízes. Fica mais fácil. Se não quiser não faz não, aí demora um pouquinho mais a enraizar. Mas se fizer os cortezinhos aqui na lateral, as bordazinhas e cortando, cortando e deixar uns três dias para ela descansar e depois plantar, aí nasce pela lateral. É mais fácil ela enraizar aqui pela lateral do que por aqui. Por essa parte aqui enraiza, mas demora um pouquinho mais. Essa daqui eu acabei retirando porque eu estava fazendo o vídeo. Aí teve um problema aqui com o vídeo que travou. Aí já foi uma estaca que eu já tinha tirado e não tinha mais como voltar o vídeo. Tem essas aqui que dá pra ver que já tá bem enraizada. Pela folhagem já dá pra perceber, né? Que já tá bem enraizada. Vou fazer a retirada dessa aqui pra ver como que tá. Já que aquela vocês não viram, né? Eu retirando porque aconteceu um probleminha no vídeo. Essa também já tá enraizada. A quantidade de raízes é um pouquinho menor que a outra. Mas já dá pra perceber que enraizou. Aqui. Enraizou. Deixa eu tá colocando aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tá enraizada, bem enraizada. Vou tá replantando elas. É um método fácil e simples. É só colocar na areia grossa de construção e colocar ela passar da cola e cortar. Já as de espinho é um pouquinho complicada também. As de espinho, a gente conta três gemas. Aqui tem quatro gemas. E corta com um tesouro, um tesouro não, um alicate desse. Só que tem que ser bem amolado pra o corte ser bem preciso. Eu gosto de fazer essas quininhas também. Dar uma cortadinha pra as raízes saírem mais rápido. Usa um barro. Elas enraizam em outro tipo de terra. Mas eu gosto de usar aquele barro bem grudento. E aí é só encaixar ela. Apertar e regar duas vezes ao dia. Manhã e tarde. Até que elas fiquem desse jeito. Bela, como já tá aqui, eu vou tá replantando elas. Tô com um montão de muda delas. Tudo feita dessa forma. O vídeo era só isso pra tá ensinando a vocês. Qualquer dúvida com relação ao enraizamento das estacas. Meu esposo tem vídeos lá. Ensinando melhor. Porque ele sabe gravar e fazer ao mesmo tempo o procedimento. E eu não sei. Aí eu já vou adiantando, já retiro da terra. Essas coisas pra dar adiantado e ficar mais fácil. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem o vídeo. Se inscrevam no meu canal pra me dar uma forcinha. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.